Fala aí galera, olá todos, sejam bem-vindos, esse é o Gamer Santando Mais, vídeo para vocês, nosso diário de bola do game hoje, é, diário de bola do game mesmo, gente, porque ele vai servir para tudo, né, inclusive para eu anunciar coisas aí para vocês, né, porque é um vídeo mais de vlog, né, e hoje nós vamos comentar sobre as remasterizações, né, que nós vamos começar a ter no canal, né, então já faz um tempo, né, que alguns vídeos, eles precisam ser remasterizados, né, não é vídeo de tipo assim, ai, eu, por exemplo, joguei a série, qual que eu posso falar aqui, né, uma série, uma série que eu tenha feito sem webcam, mas se perdermos hoje, por exemplo, eu joguei sem webcam, ai, vai agora ter, não, não pretendo fazer isso, isso aí, são coisas que eram mecânicas do passado, então, eu não pretendo fazer esse tipo de remasterização, porém, eu vou fazer remasterização de coisas que nós temos aqui, principalmente de Don't Starve, né, então, a partir, nós temos uma playlist aqui, né, de Don't Starve Together, que ela vai receber, sim, algumas atualizações de informações, né, por exemplo, né, deixa eu pegar aqui para vocês, né, é, ou continuação, né, também, né, basicamente, né, assim dizendo, né, Então, é, vamos ver como que estaria aqui, eu acho que não é nessa daqui, né, hum, tá bom, antes, logo, acho que nesse daqui, eu vejo que eu não vou ter muito, é, o que eu atualizar, porque geralmente era coisa, exibição de skin, né, mas temos algumas séries que vão ser, sim, remasterizadas, né, uma delas principais, né, é, até já foi pedido aqui no meu canal, skins favorita dos personagens, né, eu fazia um top 5, né, de todas essas skins e personagens, né, inclusive, né, a nossa Wigfried, por alguma razão, ela é o vídeo mais assistido dessa série, sei lá porquê, né, deu de perceber que a galera é fã da Wigfried, do Wolfgang, com 1300, né, e WX, ó, você pode ver que tem uns que passaram de mil e outros nem chegaram, ó, tipo, ó, 1200, né, eu não sei, eu sei que, por exemplo, dificilmente eu conseguiria esses números novamente, né, mas, ainda assim, é, é legal pensar, é, dessa série, né, aí nós vamos estar remasterizando esses vídeos todos, né, inclusive, né, incluindo quem não tá aqui, vocês devem estar percebendo que eu tenho 14 vídeos, né, então não tem o Wanda, não tem o Walter, não tem, o que que tá faltando aqui? A Wirt, né, e, e tá faltando uma outra, pessoa aqui, né, basicamente, né, mas vocês podem perceber que temos 18 personagens e eu tenho 14 vídeos, então, nós temos que refazer essa playlist toda, no geral, né, pra gente ter o conteúdo sempre atualizado, né, é, então, essa é uma delas, né, como eu falei no último vídeo meu de tier list, né, um vídeo precisa ser atualizado, né, e vamos pegar aqui a nossa playlist de tier list, né, pra você já ter um spoiler, sim, vou dar o spoiler, você que tá assistindo hoje, do vídeo que vai vir na terça, né, vamos desativar aqui o som, né, é, deixa eu ver, cadê, onde que tá, personagens não se sabe, incluindo não implementados, né, aqui, quando eu fazia essa tier list, deixa eu pegar ela aqui até o final, que eu acho que já tá todo mundo classificado, ó, quando eu fazia essa tier list, muito personagem ainda não tinha ganhado o rework, então mudou um pouco o conceito de alguns personagens, tá, então, ó, é, gostaria que o rework, colocar, peraí, alguém até comentou, né, é, 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 é desbalanceado, não, esse aqui não, né, eu sei que alguém, alguém me deu um negócio de, comentou, né, que, esperaria um, meu Deus, o que, será que foi que eu fiz isso, né, uma resposta, não, tá, é, mas eu sei, eu me lembro que alguém tinha comentado que eu precisava remasterizar, porque alguns personagens não tinham ganhado o rework, né, é, ou talvez a pessoa, sei lá, o comentário sumiu, a pessoa desativou a conta, não sei, mas eu tinha, assim, esse tipo de comentário, né, então, nós vamos estar atualizando essa tier list, né, ou também, um pouquinho mais pra frente eu pretendo atualizar essa daqui de bosses, né, mas eu tenho que ter uma certeza de que esses updates que estão vindo pela Kray, ainda não vai ter um boss novo, né, que é coisa do tipo, né, porque agora tem, tem basicamente aquele, aquele boss lá, ou que é um porco, grandão, é, enfim, né, nós vamos ter que remasterizar, né, algumas séries de don't start que estão meio que perdidas e barra ou paradas, né, então, por exemplo, ó, o teste de chances, né, eu gostava de fazer essa exibição aqui pra vocês, né, então, nós vamos estar fazendo um pouquinho mais dela, né, é, uma outra coisa aqui que eu tinha, né, pra vocês, né, eu não sou lembrado onde tá, né, mas que eu tenho, tenho, é, essa aqui tá, essa aqui tá bem completinha, né, basicamente, né, ué, por que que ela tem 27 vídeos, né, a lista tá errada? Eu devo ter jogado, ah, tá, é daquilo, sim, beleza, né, aqui eu tenho até o Max, ah, tá faltando o do Wilson, né, gente, realmente, né, caraca, gente, tá faltando o vídeo do Wilson, né, então, pra vocês verem que é, é muita coisa que está faltando complemento aqui, né, teste de chances, mas tem um negócio aqui que, uma série, pra onde ela teria ido, né, será que tá no Itens? Que, assim, depois eu vou dar uma olhada se essa série tem playlist, mas é um que, itens que raramente são usados no nosso Don't Starve Together, né, eu não sei, será que ela tá nos vlogs mesmo, né, eu vou dar uma olhada, eu acho que deve estar em vlogs, eu acho que agora sim que eu tô entendendo, né, Isso, ó, itens que raramente são usados, ó, eu fiz alguns deles, ó, fiz até o 4, não sei até que vídeo eu fiz, mas eu fiz bastante vídeo desse e tem continuação, né, eu nunca dei um prosseguimento, né, de, no caso, né, vocês, por exemplo, é, itens que não são usados e hoje, itens que passaram a não ser usados e novos itens que, a Klee, por exemplo, ela lançou um update e esse item ninguém gosta Ela já lançou um novo update, veio um item novo e ninguém usa, basicamente ficou um item bem inútil, né, mas nós vamos estar fazendo sim continuação desse tipo de série, né, coisa aí para vocês, né, então, a partir dessa semana, no local que vocês estavam assistindo aí o nosso Spirit Fair, que é a sexta sábado, então, nós vamos ter o nosso finzinho de semana com dois videozinhos aí de vlogs, né, das coisas de Don't Save e não há tendência, por exemplo, se eu começar, por exemplo, a falar sobre as skins favoritas, eu vou remasterizar todos em sequência né, então, aí eu não vou, por exemplo, pegar, ah, na sexta eu vou fazer o skin favoritas no sábado eu vou fazer o... itens raramente usados não, gente, eu vou fazer uma sequencinha, vamos remasterizando outra coisinha, né, que eu tinha percebido, né, eu acabei de ver aqui algum itens de Don't Save essa série era boa, eu explicava tudo, cara, para vocês, só que o problema é que... eu vou tentar, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês como é que funcionava essa série olha só, essa aqui era a aba, gente, como que era antigamente essa aba não existe mais, então não é que esteja errado a explicação das coisas aqui, mas pelo novo menu de craft da Clay tornou sem lógica esse método de explicação vou ter que refazer tudo de novo ah, você vai excluir seus vídeos? não, vai privar? não vou, vou deixar vou criar basicamente assim itens de Don't Save 0.2 né, ou... é... remake, tipo, remake é, série... vou criar uma playlist nesse estilo é... skins favoritos dos personagens é remake então, vai ter uma outra playlist eu nunca vou deletar porque isso daqui uma outra pessoa do passado pode vir e eu posso acabar também pegando esse vídeo aqui, né deixa eu fazer uma simulação, né para vocês de como que funciona, né eu pego esse aqui do Wilson, né eu venho aqui no editar vídeo, né ó, vamos tentar explicar como que funciona, né para vocês, né não sei se vocês estão acostumados isso daqui é os detalhes do vídeo ó, eu venho aqui, né editar a tela final eu adiciono, ó, um vídeo aí eu posso pegar, né por exemplo, ó, cadê? ó, escolher um vídeo específico o novo aí esse velho indica o novo, entendeu? é assim que nós vamos fazendo, tá gente? então, é dessa forma que nós vamos estar fazendo os nossos rework, né e isso será todo acessado do coleção de tier list porque tier list qualquer uma que de não sabe, por exemplo que ganhar rework claramente ela vai para a lista de quer dizer o dia de tier list que está sendo na nossa terça-feira tudo bem? então essa aí é uma exceção mas teremos sim toda sexta e todo sábado, né esses vídeos que já passaram da hora de ganhar rework aqui no nosso canal tudo bem? então, galera esse aqui é o nosso diário de jogos de game espero que vocês sejam preparados para essa leva de vídeos que vão começar a ganhar rework no nosso canal, né para ajudar também a evidenciar mais do onde estava no meu canal só tendo um vídeo por semana aquela série de receita mas vamos ter mais vídeos aí durante os próximos dias então, se gostar o seu like nele se inscreve no canal se inscreve no canal se inscreve no canal se inscreve no canal e se inscreve no canal e voltamos na semana que vem com mais Jair de Bola do Gaming para vocês, tudo bem? até a próxima, falou tchau, tchau